Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Ok, tiraram o Kerry da mão do Tatu. Acho sensato. Tava muito soltinho. Não sei se eu gosto disso. Tu gosta disso? Ele é bom de ser Ju, mano. Não, tô falando a Kaliça. Ah, não veio o Kaliça. Tá bom, seja o Jax contra a René, Kton, Lívia. E Kaliça. Só que aquilo, né? René, Kton, toma pra Lívia. E Kaliça. Não, eles estavam mostrando Kaliça. Será? Ah, o que é? Marvin veio, Marvin veio. Marvin veio. Ele pegou a Kaliça. Eu gosto disso. Tu tem um backup tendo o Sergio Jax pra jogar side depois com um singelo scale. Eu gosto, mano. Azir do Quatão no 4, calma. Azir tá banido, irmão. É Fearless. Victor do Quatão? Não tem. Bom, pelo menos a gente só perde pra Smulder uma vez o Fearless, né? Tem isso? É. É. Mano, se o Worlds fosse Fearless, isso te conforta ou te assusta? Me assusta. Me assusta. Isso que da hora. Eu acho que o próximo Worlds vai ser Fearless. Hoje, hoje. Hoje assusta. Acho que o próximo Worlds vai ser Fearless. Não sei o que vai ser o meta, velho. Você acha que nós vai ter a Champions Pool pra disputar lá fora? Vai. Vai. Apenas tem um pouquinho de pool, mano. Não sei se pra uma MD5, Filhos. Uma MD3 tem isso, pá. Mas nem se tu parar pra pensar hoje, nenhum time do mundo tem, né? A G2 não existe? A G2 é um forte candidato pro Fearless, não é, Mou? Não é verdade? Entendi. Não, não. O trecho tá de boa. Mas, tipo, por que pegar? Trash e você ter Nautilus de aberto, por exemplo. Não faz sentido, mano. Filhos é uma bosta? Ó, eu te falo que eu não tô muito fã não, tá? Eu não vou negar. Mas eu acho que esse Filhos tende a acontecer ainda mais. Pra aumentar a competitividade. Cada vez tem mais Chaplin também. Não tem como aumentar os Bunter. Esse Filhos é uma realidade. Em breve vai ter no Worlds, mano. Não, vai ser. Questão de dois anos, acho que vai ter no Worlds, mano. E começou aonde esse Filhos aí? Mix Cup. Com Randal, com bulanches, com Zuxo. Acharam o talento, velho. Ah, vamos ver o que eles trazem. Ó, aproveitando o Budapop, eu fiz a pergunta pra vocês dois ali, pra ajudar o Budapop da galera em casa também. Campeão que vai aparecer em mais roles no Mundial. Pop, Skarner. Pop. Então tu faz a rota? Uiei. 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 Esse uiei tá sumido, hein? Uiei. 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 Eu não sei se precisa disso Eu não sei se precisa disso, velho Eu já soube ir pra esse Aurélio 4, né Ele tem essa Aurélio? Tem, tem Então tá bom, porque realmente é difícil, tá? Até Eu vou avisando Não gosto desse Naut Ainda mais o Gingstando abaixo hoje, tá? Eu ia pegar o que aqui? Calistar? Tá banho, mano Não tem Helm, não tem Alistair Pô, não tem Glesk Caralho Difícil Essa Leona aí podia passar, hein Eu não acho que a compra dos caras tá boa, não Sério, não É, se eu não tava pensando Falta o engage, né? Não foi ter um problema o Brown, não Tá chupado, mano Tá meio costurada Ah, eu tô mais com o da Penn, velho Tá mais com o da Penn, faltou o engage pros amigos Só que tem que ter cuidado com os skirmishs cedo Porque a Lilia é mais forte que o Sejuani, o Rui é mais forte que o Aurélion E tem Brown no bot Apesar de ser Kalista O próprio Aurélion pra dar follow-up também O Léozinho Redo, Léozinho Tá faltando o Zuxo, mano Papo reto, viado Ah Liga pra ele, Léo Pô, na moral, se a gente Se a PEM perder aqui, na moral, viado Não, se os dois tiverem perder hoje É a culpa do Zama É a culpa do Zama E parcialmente do Tanks Não, o que é isso? Tá dementando o cara aí, mano Tu chamou ele Pô, eu chamei ele pra ele trazer uma energia positiva, mano É só perder, depois que ele entrou, é Mas ele não tá no servidor Agora 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 Desde que o Takeshi começou a jogar LOL A gente nunca chegou numa semifinal de World Já pensou nisso? Já Como assim? Ué Desde que o Takeshi tá no cenário O Brasil nunca foi bem no Mundial, véi Já parou pra pensar nisso? Tá aqui na arena Fazenda O que é isso? Mas que esses caras vão ficar com a mão assim, ó Nunca entendi, mano É de anime, velho Nunca entendi, mano É de One Piece Mas qual que é a mensagem sobre isso? Sei lá, mano É, qual que é o contexto? Essa é uma boa Boa pergunta, tá, Lange? Contexto do quê? Desse negócio que a Torrecia tradicional faz Foi a entrada que a PEM fez no Alias em 2015 Eles fizeram exatamente isso Eles entraram de cópia O elevador lá com o ponho pra cima Mas por que que eles entraram assim? Ah, eu não sei, mano Parece que os dois se concordaram Que o time da PEM Não é de um anime aí, alguma coisa? Então Busquem conhecimento Começam assim, papo Ihhh, habla chicos Deu o canal esporte Tôs tenezinho Essa porta de cana Essa porta de cana Pô, nós tá só usando a... Pô, nós tá usando as pessoas aí Brasil Cabou? Cabou? Brasil Tô, bula, você tá vacilando aí na chamada, hein? Tá, tá É que, mano... Não, é que fizeram errado aqui, pô Mano, mano, a gente precisa do português aí Ihhh, fala galera do canal esporte Vezão, beleza? Bora pra mais um vídeo Agora vai Bora pra mais um vídeo Agora vai Top, é top gap, pô Ó, um de ouro na frente Cinco de ouro pro Tatu também Tá fazendo a boa já O time da PEM já começou bem no jogo, rapaziada Agora Vamos ficar de olho Como é que vai ser esse emissiozinho de partida Tem sentinelas colocadas somente ali na direção do Rio Nada que realmente Dê muito da visão do time adversário Oi Tá de loud, mano? Será que é isso, mano? Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso, Bilu O que é? O que é? O que é? Ele tá de loud, mano E a loud não tá muito bem ultimamente, não? Quem? O Bilu Ah, pode ser, mano? Continua, mano Vai tirar a camisa, Bilu? Não faz isso, não Qualquer coisa se perder Bota o cupom no táxi Né, mano? Ué Foi eu que jogo essa porra? Não é, pô? É Na real, é tu sim, viado É É tu sim, mas tu não qualificou É tu sim, mas tu não qualificou Malandrão Malandrão Não vai falar nada É É Tá culpa minha aqui Sim, sim De certa forma é assim Que aí eu perco pro Tatu Eu o Tatu acho que é o Ken Na hora que eu der Ele faz isso É É Literalmente isso Se tu tivesse perdido Quer dizer que a Penha Era melhor que a G2 Mas não Entendi, entendi Não, aqui eu falei, então Então eu falei Vai ser um pouquinho mais calmo mesmo De você já ter essa expectativa De tomar um lado inferior Ter um pouquinho mais de pressão Já tu tá fazendo essa rota inicial Mas dive também contra a Brawl Esse é outro problema, né? Por ser um Brawl Tem jogado bastante solo kill, tá? Joguei duas hoje Espero não voltar essa semana, velho Eu não posso ficar sem jogar, mano Ficou muito ruim, velho Savito, para de mandar o contexto O contexto é spoiler de One Piece Não pode dar spoiler Esses caras que dão spoiler É foda, viu, mano Que dão É um absurdo, velho Ué, o filme tá muito afinal Pô, tu estragou o Haikyuu De toda uma geração Não, não, não Não vem de novo Não vem com essa de novo, não, velho Pô, é, mano Eu queria ver o Haikyuu E nem quero ver mais Tu nem lembra mais qual é o spoiler, lembra? Eu lembro Não posso falar, né, gente? Qual foi o spoiler mesmo? Não pode falar, mano Pô, foi mancada, velho A gente erra Foda que tu falou naturalmente, né Eu não percebi, mano Eu não me toquei mesmo, velho Foi formadorismo O Haikyuu Diretamente pra ajudar o Idan A implorar essa Waze Pra crachar E ter a possibilidade de jogar Porque até agora Não tá sendo bem engraçado pra ele, não É porque senão A Nex não vai frisar por ali O Jax não farma Fica uma Uma rota tristíssima pra ele Ele não consegue realmente empurrar Mas agora Ele já tem a noção De que a Lília saiu Quatro Qual que é o seu link na kick, bolas? O bolacha, esse aqui, ó Não é o Lanches? Não E tu, tem jogado Essas solo kills Ou Cara, eu joguei uma hoje Mas, sei lá Tô jogado bem pouco Não tá essas crocância, né Jogar LOL Ah, mano Não tá, eu acho Eu tô mais pra dar uns tiros Mano, a parada do Loic Ele é uma delícia Pra assistir É Ele é uma delícia de assistir Mas jogar Não é comigo, mano Não mais, mano Eu também Eu também tô nessa, velho Não é espécie igual Eu já joguei o suficiente Já Deixa pra galera agora, né, mano Tava a geração Ó o Hidam Ó o Hidam Ó Filipe LCS Filipe LCS Filipe Conferência Norte Cadê? O Hidam O Hidam tá sendo o melhor jogador de Sapém, tá? O Hidam tá sendo o melhor jogador de Sapém Ele jogou bem de Caçante também Todos concordamos? Ele jogou bem de Kenny Ele jogou bem de Caçante Ele jogou bem de Caçante Ele tá muito sólido Ele tá muito sólido Muito, muito, muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito Olha aí Olha aí Já começou Começou o... Começou o... Começou o... Começou o... Isso que é importante Qual a temporada, Absoluto? Vamos jogar a rota inferior lá pra cima Ah... Sei lá, mano O arco tem um nome, assim Tu não vai dar spoilers Tu falar... Eu tô no... Aprendendo nem Entendi, entendi Já passou do... Torre Celestial O exame já passou Já, já... Tu gosta de HXH? Gosto Eu acho que... Eu soube pela live, né? Não, eu gosto Aprendi a gostar Não, eu nunca fui muito Que gostar de anime, né? Mas assistindo Aprendi a gostar, mano E tu se envolve Com a história Não, não É o melhor anime Que eu já vi Quanto tu viu? Não muitos Inteiro nenhum Mas... Eu já vi Coldge Os dois episódios Não, eu comecei Alguns, mas... Eu vi Nanatsu No Taizai Também, mas achei Muito ruim Nem sei o que é isso Sabe sim Sabe sim Sabe sim Que tu é geek, mano Não sei Não sei mesmo Qual o melhor anime Pra você Você mais gostou Coldge É tenebroso Também, mano Já é desrobou Até, mano Boa pergunta Boa pergunta HXA Hunter 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 Tá lá em cima, viu? Ah, não Tá Tá Zordiard, tu gosta? Nunca assisti Muito bom, tá? Eu gosto, eu gosto, foi o primeiro que eu vi isso aí Muito bom Mas é mais antigo, né? Os Verdiard Você foi o primeiro que eu vi Pô, eu gostei Eu gostava muito de vir o Rapuxou, velho Todo mundo faz esse oi e o Rapuxou Porra é essa? Uma da hora, velho Explica, sem spoiler Mano Tets, beleza, Tets É do mesmo autor, é verdade É do mesmo autor de Hunter x Hunter Me matou? Aham Autor não Hã? Autor Ih, lá, puxou O Metal assistiu, mano Há muito tempo Eu nem lembro Não sei o que é também Então vi É meio duvidoso Já viu o Bleach, rovô? Ah, não Eu só tô vendo a Gashsh Bleach é com qualidade duvidosa Mas acho que é o meu favorito Esse pá, mano Mavin, Mavin, Mavin Ai, meu Deus Chegou Ai, 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 ai Não, o Giggs fica pra tancar, né? Poderia, o Giggs poderia ficar pra tancar e morrer, né? No ar do mar Ai, 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 ai E Death Note Assis recentemente, mano A Lauren me fez assistir É clássico? É um clássico, é um clássico Faz, mano, acho que faz uns dois meses que eu assisti Death Note É loucura Bleach é muito bom Solo leveling Solo leveling é o que tá na moda agora Oh é, só leveling assistir É ziga né É, dá pra lutar isso aqui não Mata o brau, mata o brau, mata o brau Beleza, Rida, ó Rida Resetou, resetou Tá, 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 tá Tá, 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 tá Voltou, voltou, voltou Já vezou, já vezou O Giggs tá ótimo Peraí, cadê minha F? Ah, tá tomando plate board Por suave Ah, tava 4x5, não viu Tinha sonhado esse 4x5 Tem que ver o bloco do Domus Hã? Tem que ver o bloco do Domus Bloco? Eu tenho que ver a Haikyuu Não dá, cachorra Eu já dei spoiler pros outros Deram spoiler falso do Haikyuu Eu vou reassistir, mano Super campeões, velho Tu assina Crunch ou... Não Ué Tá tendo acesso a onde? Não, a Lauren tem tudo Eu assino... Ah, a gente assina, né Galo? Eu sou um assinante, tem uma conta minha lá Cara, mano, pega do cara, pô Ué, tem uma conta na parada Mas a minha conta lá, só eu mexo Mas às vezes eu penso, mano, vou assistir uns antigos, tipo Cavaleiro de Zodíaco Só que eu, mano, eu fiz isso, fui assistir Cavaleiro de Zodíaco e eu me arrependi, velho Eu preferi a imagem que eu tinha antes É, então, a pergunta que eu fiz ontem pro Will Se vocês dois pudessem esquecer inteiramente o anime e vê-lo novamente, qual seria? Se vocês pudessem esquecer tudo e viver novamente as mesmas emoções, como se fosse a primeira vez Blitz Ah, isso é topo, né? Rolou um ping agora do time da PEN que tava assim Ué, rapaziada, tira uma? É, e o Seju tá indo lá, tá? Direto e reto Se conseguir pegar, são quatro stackzinhos O Exu tá sem o golpear Não tem golpear, sim O Tatu vai fazer a vinda dele nessa brincadeira E o Tatu tem o golpear Tá lá, né, amor? E temos um bump na fome no vazio Obrigado pelo lixo, Exu Muito obrigado, Exu, amigão Xingueque Já vai chegando por aqui Que o Quotão? Que o Quotão? Que o Quotão? Ô, ô, tô gostando, tô gostando do orégua, tô gostando do orégua do Quotão É, eu falei que tem, eu falei Ó o Guigão, Guigão, pega o Guigão, pega o Guigão Ó o Marv E essa caliça atrás, hein? É, é scale, é scale, é scale Gente, é um V1 contra o... A cara tá de BT, Marvinho Não, mas vai, mano Ele ganha, não Ele ganha esse pá, hein, mano Ele não liga, ele ganha, ele ganha esse pá, ele ganha esse pá Ele ganha, ele ganha, ele ganha, ele ganha Vamos! Porra! É, pô, é a The Gap, porra Filhada Pô! A energia da série virou nessa porra, mano Cadê a Blaze? Cadê a Stinkt que jogou a LCS? Se Stinkt joga a LCS, Marvinho também joga É, é Porra! Colô, cadô Colô O Tatu também com o portado, tá jogando muito adulto, é uma delícia de Seju, mano É, o Tatu tiveram que botar uma correntinha nele ali, tá? É uma delícia de Seju, velho E cadê o Takeshi também? O Zael Gordo É o Zael Gordo, mano Do Takas, mano Ele sai e os caras jogam, pô Eu tô começando a acreditar nessa porra, mano Aqui, ó, vocês querem saber onde a série mudou? E fala, galera do canal Esporte TV, beleza? Bora pra mais um vídeo Não é, não é Bolinhas, pode tocar o TVZ, toca umas duas vezes o TVZ, tá aí Não o Zika, pode tocar Pode tocar aqui no Zika Toca aqui no Zika Toca aqui no Zika Não o Zika, mano Não, vamos dizer que ganharam Não, tem uma teoria que Zika não existe, tá não Não existe É óbvio que não existe As coisas que vai acontecer, era pra acontecer, mano Mas o Zika, ele chapou, hein Que isso, velho A gente tá vendo aqui o replay da jogada Como é que o Ridan simplesmente vai atropelando junto do Giggs ali A lagartixa aqui atrás, a Blaze Olha, vai derretendo na mão do Quattos, cara Eu gostei muito do Quattão Que isso, mano Aurelio, hein, mano R$ 0,50 Vovô, eu te desafio a assistir Libertador Esse jogo, tu pode se emocionar um pouco mais O Tetsy e o Juani, né Dá um pouco mais tranquilo, né Dá pra recuar agora Mas assim, o jogo tá ficando bem O Tetsy, ele tá de ponta a ponta, mano Vá lá, vá, vá, vá Ele tá de ponta a ponta, mano Tá bom, tá bom Ele tá criando A torre caiu O Ridan jogando muito também Cancou o cara, né Quando voltar pra side 1x1 Coitado do Felipe Se ele não tomar cuidado Já tá difícil pra ele, né Pra ser bem honesto Olha aqui na rota do meio O Instinct Tem que tomar cuidado Quase pra não tá aqui Vutaque, esse Aurélio Bastante dano vai passando Já que chega o Heralto Nessa rota do meio Lá na selva Eles acabam achando O Gustão que vai ser obrigado A dar aquela recuada Já passa um teleporte por aqui também Quero de bate Bate Que dan? Tá Deezer, não Tá Deezer, tá Deezer Ai, ó Libertadores Nós vai errar, mano Ai, o que não sobrou? Não, gente Pelos lobos, não Que isso Para de farmar um pouco Volta pra moita Joga junto Controla o adversário Felipe perdeu o Ultimate nisso Skate tá ficando estressado, mano Skate? Skate, você vai dar uma olhada gatinho No latinão, ele é leão Na Academy também Na Academy ele fala um balão É, é, é Na Academy ele cozinha os caras Calma, 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 calma Ridan tem TP Ridan tem TP Beleza, calma Calma, ó, sem shield O Brown sem shield Brown sem shield Brown sem shield Vamos, Ridan A Blaze foi A Blaze foi A Blaze foi Calma, Tets Calma, Tets Calma, Tets Calma, Tets Ó, Marvin Ó, Marvin Busca ele, Marvin Busca ele, Marvin Busca ele, Marvin Busca ele, Marvin Busca mais Brasil Brasil Mata a Uença Mata a Uença Mata a Uença Mata a Uença Tá ótimo, tá ótimo Que isso, Marvin Que isso, Brasilia Dings Brasilia Dings Lógio Selvagem Lógio Selvagem, mano Leita, Quatão Ei, ei Que isso, doidão Vamos, mano Vamos Vamos, mano Vai ele Libertadores Tá caixando o problema, tá? É Tá caixando o problema Olha aí, ô Ludo É, era ele o Dementador? É Ah, não Tava aqui falando de quadran Não sei o que Tava fazendo conta Ele sugou a energia Dos nossos meninos? Sugou Cara, eu faço Mano, ele Quando ele não tava aqui O Kiss tava muito clean, mano A Kayle toda jogando bem Mentira, só o Kiss Mas já era o suficiente Ele chegou, acabou, mano Kiss entregou o último jogo, mano Tomou pick-off Mano, ele subiu a energia Do Kiss, do Quat e do E do Tatu, mano Olha lá Coitado E aí, Abris E aí, Abris Sua carne Tá véia Se eu jogar LCS, pô Se eu jogar LCS É, cara, bate pro Jax Era só isso que ele queria Mano, o jogo tá encaminhado Lembrando Vocês lembram pra onde o Taquete tá indo? É É Verne? Pro Mundial com a Pain Papo, mano Deus que impedir Deus que impedir isso? Entendi Alguém tem contato na Riot aí? A gente achou um problema Impedir Curiosamente Ele tava em todos os mundiais Nos últimos anos Aquele último jogo ontem Dele contra o Fuego Deu o MVP da série pra ele Que ele jogou Talvez, rapaziada A gente tem em mãos A virada de chave Parem os aeroportos, mano Cancelem o passaporte do Taquete Vocês estão proibidos hoje Pelo menos hoje Hoje foi complicado a coisa já mais cedo É brincadeira Qualquer coisa aí Alakonó esqueceu, tá? Olha, já chega a barra O que que tá acontecendo nesse estúdio, gente? O time da Pain Vai ter essa visão aqui Do objetivo A Ferex tá atrás no jogo Dessa vez a Pain Que vai fazendo esse controle Na parte inferior do mapa, né? O Ridão aproveita as organizações da equipe Com isso ele consegue mais 700 Não derrubar o avião, não É loucura O que que foi, bolos? Carro pra chamar os russos Pra derrubar o avião dele, não Queria sacrificar o velho Aí não, galera Aí não Aí é loucura Aí não Aí não Alguém liga pra Interpol É foda Ele não pode dar esses errinhos besta, mano É pegar Baron Pegar Drake Tem bastante ferramenta pra virar no Baron também, mano Eu posso engatar a terceira aqui? Tá ganho Cara Tá ganho, tá ganho Toca TVZito, nós Toca TVZito TVZito, TVZito Ih, diabla Ih, diabla chicos Deu canal Esporte, TVZito Benis Benis Beleza 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 Apenas leite, Quattro Apenas leite Apenas leite Apenas leite Pem pra cima deles Passa o Ridan também, mano Mata o Felipe Rala Mata o Felipe Rala Baron, vamos Baron, vamos Baron Ó Marvin, ó Marvin, ó Marvin Destemido Ó Quatão, ó Quatão Meu Deus, o Quatão leitou demais, viado Excesso de leitada Quatão, excesso de leitada Marvin mata Tá bom, é o auxílio brasileiro, mano O auxílio brasileiro, mano Qual é do Marvin, porra Qual é do Marvin Qual é do Marvin Não dá Baron, não dá, né Esse time da Pain Não tem freio, né, véi Não tem, mano Podia ter sido, mano Tá bom, mano Tá bom, tá com a Redmi, mano Dá pra ir Drake O André, que é adulto Fá de boa Pior que eles podiam Só votar Baron Bem de boa, né, óbvio Podiam, então É o que eu tô falando Não tem freio, não, vi Mas numa dessas Que o Caldo engrossa, né É Batão empolgou, tá, né E já não é a primeira empolgada, né O Marvin é mecânico, mano Ih, tem que ir atrás, tem que ir atrás Traz pra luz, Cavel Beleza Chique de foi, chique de foi Chique de foi Chique sem flecha Ainda tá em todas, tá Ainda tá em todas Faminto Ainda é faminto Leite Quatão apenas leite Virou bagunça, mano Os caras estão tiltados já É Drake e Baron, não Uma leitada do Quatão Foi muito engraçado agora o Ridan, cara Que ele ficou Vou por cima e vou por baixo Vou por cima e vou por baixo E daí o René Olha essa clima Mano, o Stinkt é duvidoso, né Não, mano É O ADK Stinkt, mano O ADK Stinkt não é duvidoso, mano Já falou Já falei Já falei Esse Jack do Ridan tá inevitável Não lembrou de alguém, mano Nossa, mas o Ridan tá se jogando Nas fight, mano Mano, tá pica, mano Ei, 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 ei De novo Você play? Não é play? Aí o Quatão pega Se passa em flecha, hein Quatão, Quatão Calma, calma, calma Não, não, não Não dá esse barão Não, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus O Barão já ficou na mão da Pen Tem que sair pelo outro lado Se o Tinkt jogou o LCS O Marvin joga suave Assim lá embaixo O Quatão ficou completamente rendido Ali dentro do covil do Buff Do Buff vermelho Não tinha como sair Foi ponto de alma pra Pen Existe um mundo onde o vírus É melhor que o Tinkt, velho Olha, tô começando a achar, velho Existe não, já é Não, calma Eu acho que o povo tá bom Mas vem Buff do Barão Vem também ali Ponto de alma pra Pen Que agora tá bem De novo, né No jogo anterior Vacilaram Vai ser lá que tá plantando, mano Como assim? Eu perguntei como não tem Agora acho que temos o Giggs Fazendo um jogo também muito bonito Mano, o Marvin tá lembrando Eu de Caliço no Prime, mano Mas a Bode é demais Mas a Bode é demais Olha aqui A Pen tem um... A Avenida agora pra finalizar O último Barão foi muito bom É só não... Beleza Costum Tá roubado, mano Tá muito forçado as plays, não? Vamos respeitar um pouco Marvin, Marvin, Marvin Marvin, mecânico, Marvin Marvin bate muito, mano O que é que virá? Ô, mas... Ô, Rita, bode! Ô, Rita, bode! As play tá forçadas Mas tá difícil penetrar A voz dos caras, né? Mas que eles tão... Não tá setadas as play Tá forçada A maior desrespeito, mano Tô engajando Só Essa play sofre de um surto De super confiança, né? Mas essa é a maior força deles, mano Ah, é? É É A maior força deles É o desrespeito, mano Só que ó Faca de dois gumes, né, mano? Tá Seja expletando Quando o Pets Ai, ai, ai É o Crestiude, Crestiude Tá passeio, mano Por que será? Por que será? Continua Sempre na parte inferior Não é possível que era tudo Culpa do velho, mano O experiente Tacas, mano Guys, a gente sacrificou a Kate Por causa disso? Por que será? Meu Deus Pô O sangue da Kate Tá nas nossas mãos? As nossas, não As do Tacas Quem convidou? Bú 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 Leitado universal do Quatão? Ai Ai, Marvin 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 tá milindo os caras já Pô loucura Os caras quer dar GG na Marra, mano Os caras não estão aguentando a pressão Os caras não estão aguentando a pressão, mano É, é, é Os caras não estão aguentando a pressão, velho É muita pressão, mano Mano, tem torre do mid ainda, mano Mas já chegou Mas já chegou, tendo que ir embora Os ônibus utilizados E não foi, SPA? E não foi Não, não, não Tá estranho, tá estranho, tá estranho Tá estranho, tá estranho Tá estranho, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deu merda, viado Mais mil Mais mil, mano Mais mil pros caras A base tá arregaçada, tá de boa Tem Jackson Ai, Caetoui, 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 Capita Takas vai pro Word, Zapino vai ganhar um jogo Deus me livre, cara Aí também não, não é tudo culpa do velhinho, não, mano Imagina, ele vai trocar a salinha lá, mano Assistindo treino Joga pra isso Mas todo mundo tá vivo O Marvin vai nascer junto com o dragão O que não é muito bom Não é que ele tem que correr pra lá Mas dá pra zonear com o Sejuani Cortou a hashtag É, exato Com o Sejuani, com o Aurélion Consegue zonear Já tiram muitos itens Já tomou da frente Fizeram... Não tá confiante aí Tu lança o Tevezito agora Manda, manda, Julias Manda, manda essa poste Tevezito agora Sem hesitar Ih, habla chicos Deu canal esporte Tevezito Bem-nos 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 O que foi esse, mano? É game, mano O que é isso? Ele ia tentar dar BD Só que ele achou o Rueiro na base O Rida vai ter que sair correndo A BD Vai castigando ele Enquanto isso O jogo tá salseirado, hein, mano Tá Esse é o jogo da PEN, não é? O que você tá comendo aí, Tocão? Tá mastigando, hein, malandro É, é É, é Bife de chorizo Cara, olha lá Olha lá Depois fala que a roxinha não tá pagando Bife de chorizo Nunca vi isso nem na minha vida Já ouvi isso aí, bicho? É Nunca ouvi Nunca ouvi isso na minha vida O bagulho é argentino Sei lá, mano É Acho que o boi ouve música? É É Que o boi tem massagem, não é? É Terapeuta É É Teatra, o boi É Tudo pro bem-estar do boi Pra carne ficar macia É O cara vindo a São Paulo Entrou um barbaco aí E eu tô bem Ah, é verdade Tem receita aí Ah, só tu então pra comer as melhores carnes Eu tenho que ficar comendo só lá de sapato e rato o resto da vida Calma aí, né, malandrão É Calma aí, malandrão Quero meu chorizo também Meu angus Também quero, mano Pô, pior que eu Só comprei chorizo porque tá em promoção, tá? Fala mesmo Quanto? O quilo? Fala, caralho 500 contas Fala, caralho Covarde 60 60 60 200 gramas, é É sério, é sério 60 mil? O euros Bora brasileiro Bora brasileiro Bora, bora Bora brasileiro Bora brasileiro Brasil 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 Não, vamo, vamo, primo Mas esse game vem agora, esse game vem agora E volta pra cá Mas ele tá de azul Agora beleza Só continuar empurrando, não tem muito segredo não E... Cotão sem mana, hein, velho Dá um PTP não, Cotão? Ele tem blue, ele tem blue ali Cara, ele aqui é São Paulo, pô Tá caro ali em São Paulo, tá? Ele tem blue? Tem a chiqueira Então vai só empurrar pra dentro da base adversária Você sente a promoção Apenas leite, apenas leite É GG É GG É GG É GG É GG Acabou 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 Beleza, Ridan Zona de Ridan Olha a GG nessa porra, mano Beleza, mano Beleza, mano Eu adoro essa caliça do Marvin, tá? Eu adoro É, é, é Game 3 Game 3 Game 3 Game 3 Ó, ó o Cotão Vamo Vamo Ó, Tets Vamo 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 Ó, Tets Marvin, vamo nessa porra Vamo nessa porra Vamo nessa porra Vamo, Ridan Ó, pode falar? Ó, nós vai ganhar desses caras agora E nós vai mandar pra Fuego fechar o caixão, tá? Dos americanos Nós vai mandar pra Fuego fechar o caixão desses caras E vai, e vai Escuta o que eu tô falando Escuta o que eu tô falando Vai, vai Tu é pra mim que eu pedi PEN e Fuego na final Excelente, colossal Existe 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 Eu quero muito esse salseiro latino, sério Existe Existe